Fala galera, beleza? Aqui é tudo de Demotions. Lembrando pessoal, se inscreve no canal aí, deixa o like, compartilha esse vídeo e me segue no Instagram. Esse é o meu Instagram, beleza? Pessoal, o assunto de hoje do vídeo vai ser quanto tempo um praticante leva pra chegar na faixa preta de Jiu-Jitsu. Então nessa coisa aí eu vou explicar pra vocês quais regras tem que seguir e quais são os critérios pra você pegar pra tão sonhada a faixa preta, beleza? Então conferir na sequência. Então vamos lá pessoal, pra um praticante pegar a faixa preta, vai de 5 anos e meio a 6 anos. Mas tipo lembrando, você tem que ter uma assiduidade, tem que treinar, tem que ter uma consciência de treino, entendeu? Se você é tipo aquele cara que treina um mês, passa cinco meses sem treinar, você vai levar mais do que 5 anos e meio a 6 anos pra pegar a faixa preta. E se pegar, porque a maioria desses caras param de treinar. Pelas regras da IBJJF, é em média de 5 anos e meio a 6 anos pra você pegar a faixa preta. E se baseia a IBJJF, que é uma das federações mais prestigiadas no Jiu-Jitsu. Mas tipo, você vê que tem cara que pega a faixa preta em 3 anos de treino, isso vai de pessoa pra pessoa. Isso é uma média que eles botam, mas tipo, lógico, tem os acima da média que vão pegar bem mais rápido e tem algumas pessoas que também vão demorar mais um pouco. E não dos dois tá errado. Pessoal, na faixa branca, você vai levar tipo de... vai levar um ano e pouco na faixa branca. Aí quando você pegar a faixa azul, você vai passar dois anos na faixa azul. Lembrando, pessoal, isso é uma base da IBJJF. Tem pessoas que te passam mais tempo e tem pessoas que passam menos tempo. Isso é uma média que eles fazem. Então, já na faixa roxa, você vai passar mais um ano e meio na faixa roxa, beleza? Aí na sequência, você vai pegar a faixa marrom e vai passar mais um ano na faixa marrom. Aí a sequência, você já pega a faixa preta, beleza? Então, essa é uma média. Juntando isso tudo, dá 5 anos e meio a 6 anos, beleza? Pela regra da IBJJF, o tempo mínimo que você leva pra pegar a faixa preta. Mas, igual eu falei, tem tipo, isso é uma média. Você pode ver, tipo, caiu terra. Esses caras que são acima da média, eles vão, tipo, tudo depende de você. Se você for muito bom, a faixa... Eu gosto muito de uma frase que, tipo, não é você que perde a faixa. É a faixa que perde você. É tipo, a faixa que perde o lutador. Porque, tipo, tem uns caras que, pô, pegam a faixa sem estar preparado. Já tem uns caras que, tipo, pegam a faixa, não tem o que fazer. Tipo, às vezes o cara tá evoluindo muito, tá muito bom, tá treinando direito, tá competindo, tá fazendo tudo certo. E vai pegar a faixa consequentemente. Por quê? Pelo desempenho dele. Tudo, pessoal, quando você chegar na faixa preta, depende do seu desempenho. Você treinar com frequência, não faltar os treinos, ajudar a academia, ser um cara que, tipo... Porque, antes de tudo, a faixa preta é uma pessoa ser espelhada. Entendeu? Tipo, olhar a faixa preta e se inspirar. Se espelhar nele também. Então, a faixa preta tem que ter boas atitudes. Porque, assim, pessoal, quando você pegar a faixa preta, tipo, você vai carregar aquela faixa preta, como você é pro qualquer cara que você for. Então, você não pode ser um cara que, tipo, arruma briga na rua, faz vandalismo, traz pessoas mal. Porque, tipo, os faixas coloridas se espelham em você. Então, você tem que passar um bom exemplo. Pra que eles vejam, esse cara, pô, esse cara é íntegro dentro do faro tatame. Então, já se espelha, você vai motivar eles a também chegar na faixa preta. Também, pessoal, assim, quando o cara chega na faixa preta, ele tem que ter uma noção técnica muito apurada. Quase de tudo do jiu-jitsu. Também tem uma boa noção na defesa pessoal. Porque muitas pessoas pecam muito nisso. Eu até fiz um vídeo, né, de jiu-jitsu e defesa pessoal, jiu-jitsu esportivo. Tá aqui, olha esse card. Porque, tipo, tem muitas pessoas que, tipo, veem muito do lado competitivo. Não tá errado, mas, tipo, tira uma vez na semana pra treinar um pouco de defesa pessoal. Entendeu? Falar com seu mestre, com seu professor. Porque é bom você ter uma noção. Não é que você vá, porque, tipo, numa coisa de rua, a gente tá considerando que reagir. O melhor é se livrar e correr. Fugir do combate. Mas, se, infelizmente, você tem que ir pros... Finalmente, se tiver que lutar com o cara, é melhor você ter uma base do que não ter nada. Entendeu? Então, é bom aprender um pouco de defesa pessoal. Porque é assim, pessoal, tipo, quando você pega a faixa preta, você carrega até o nome do seu professor. Do seu mestre que deu a faixa preta pra você. Então, se você fazer uma coisa errada, você vai dizer, pô, esse cara é assim, mas ele é faixa preta de quem? Aí, de fulano e tal. Aí, os caras, pô, esse cara não é tão legal assim. Então, ele acaba queimando o nome tanto da academia do mestre, como o próprio nome do mestre. Então, faixa preta tem que ser um cara íntegro. Dentro, fora o tratamento, igual eu falei. Entendeu? Não pode ser um cara que arruma briga. Entendeu? Porque, tipo, o pessoal se espelha nele. Então, ele tem que ser um exemplo. Então, pessoal, é basicamente isso. Tudo depende de você pra chegar na faixa preta. Isso são regras da IBJJF. Mas são regras que são, tipo, tem alterações. Tem cara que vai pegar a faixa preta antes e ou vai demorar mais. Certo? Não tá errado. Cada pessoa tem seu tempo. Beleza, pessoal? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Lembrando, se inscreve no canal aí, pessoal. Me ajuda aí. Ativa o sininho também. Toda vez que eu postar um vídeo novo, você receber a notificação. Deixa o like e compartilha esse vídeo. Beleza, galera? Tamo junto. Boa ssss! Boa ssss!